Fala galera do Youtube, o que tá falando aqui é o Pedro E hoje galera te trazer um vídeo E dessa vez é o vídeo que vocês estão esperando Olhar minhas provas galera E galera, porque minha mãe não tá aqui? Porque ela foi pro médico Mas hoje a gente vai olhar as provas As provas com minha mãe, tá certo? Então vora lá Tô indo Clara Oi Clara, dá um oi pro povo Oi E claro, a gente vai olhar as provas E cara, bora lá Bora lá Clara Segura aí Pra ter mais provas Exatamente Agora me dá aí o celular E agora galera Chegou a hora Bora ver Nossa Tirei oito galera Tá bom galera Oito É, bora ver Também tirei oito Em matemática E português também É, ciências Eu tirei oito É, histórias Tirei nove E agora o de arte Oito E dez galera Galera Acho que isso aí significa que Eu passei de ano Eu também passei de ano É também Clara É, também Clara Ela mesmo passei Mas tem medo Sabia É, nós que nós passamos Caraca Significa Que eu vou gravar Natal e ano novo Galera E cara É só isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like E se inscreve no canal Tá certo E é isso E falou Tchau 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 Tchau